Hoje vamos fazer uma impulsão pelo mundo das artes visuais, da fotografia, do cinema e do vídeo, utilizados como instrumentos de denúncia das atrocidades policiais, de conscientização de negros e brancos sobre a questão racial e também de arrecadação de alimentos para comunidades carentes, particularmente afetadas nestes tempos de pandemia. Olá, eu sou o Rodrigo, sou professor e coordenador do Núcleo de Itacoá, a Educação Liberta, e hoje nós estamos aqui no quilombo de Iva Purunduva, na cidade de Eldorado, que fica no interior de São Paulo. O quilombo de Iva Purunduva está localizado no município de Eldorado, no interior de São Paulo, às margens do rio Ribeira de Iguape. Composta por 80 famílias, a comunidade de Iva Purunduva tem uma população de 308 pessoas. A sobrevivência dessas famílias é conseguida com cultivo tradicional de roça, arroz, mandioca, milho, feijão, verduras e legumes para uso próprio. Para o consumo e geração de renda, produzem banana orgânica e artesanato, recebem grupos escolares para turismo, além de algumas pessoas que são funcionárias da prefeitura e aposentadas. Bom, esse final de semana é especial para nós da Uneafro, uma visita de uma parte do nosso CGU, do Conselho Geral da Uneafro, ao quilombo de Iva Purunduva, uma relação da Uneafro Brasil, do movimento Uneafro que nós construímos na cidade, com a CONAC, que é o Movimento Negro do Campo. Essa unidade tão importante, movimento negro do campo e da cidade, povo negro do campo e da cidade, oprimido de diversas maneiras, numa graduação cada vez mais elevada, alvo preferencial, prioritário do genocídio, da violência do Estado. Uneafro e CONAC têm construído política juntas nesse país, sobretudo nesse período de governo Bolsonaro. É também o mesmo período em que CONAC e Uneafro também têm ajudado a construir uma grande aliança do movimento negro no Brasil, que é a Coalizão Negra por Direitos, que tem feito uma incidência política importante no Congresso Nacional e em fóruns internacionais. Essa nossa vinda aqui é um passo a mais no fortalecimento dessa aliança de construção de trabalho real, concreto. Nosso convidado é nascido e criado na comunidade periférica de Guacuri, na zona sul de São Paulo. Mas foi em Diadema, no Grande ABC, que travou contato com um gênero musical que seria muito importante em sua vida, graças à casa do hip-hop, sob a orientação de mestres como Nelson Triunfo, DJ Ron e Taíde, entre outros. Embora inspirado pelas letras e pela postura deles, logo percebeu que não tinha talento para essa área. E depois de ter a mão direita amputada devido a um acidente, resolveu fazer um curso de fotografia disponibilizado por essa mesma casa. Desde então, não parou mais de produzir imagens, sempre com uma pegada social e negra. Em seu trabalho de conclusão de curso de graduação em jornalismo, produziu um documentário, Navio Negreiro, uma tragédia em São Paulo. Mas não parou por aí. Em 2013, foi cofundador da produtora de cinema Topo Filmos e produziu Tem Dono, Casa na Marra, Klaft, Fenestra, Eu Pareço Suspeito e Pandemia da Fome, entre outros. Depois de conhecer o intelectual e militante Douglas Belchior, envolveu-se com a Uniafro Brasil e com a Coalizão Negra por Direitos, produzindo fotos e vídeos sobre o movimento negro e participando ativamente de campanhas como Tem Gente com Fome. E atualmente está desenvolvendo pela TV Uniafro o projeto Escurecendo as Ideias, que envolve entrevistas com pautas do movimento negro. Vamos receber o fotógrafo, cineasta e ativista Tiago Fernandes. Tiago, é um prazer muito grande para nós receber no nosso último em resenha, como uma pessoa que tem o poder de mostrar ao nosso público um pouco da sua história, que o levou ao mundo da fotografia, do cinema e do vídeo, com passagem pelo hip-hop. Seja bem-vindo. Obrigado. É uma enorme satisfação. Peço licença aí aos mais velhos, às pessoas que já fazem isso há muito tempo. E sou mais um aí que está produzindo conteúdo, imagens, e sempre alicerçado na musicalidade preta, sobretudo no rap. E é um grande prazer tocar esse papo aí com vocês. Você nasceu e cresceu no bairro do Acuri, na Zona Sul de São Paulo. Como é que foi, então, esse ambiente do bairro nessa sua fase de infância e adolescência? A gente, eu considero assim, que a gente foi a última geração que brincou de todas as brincadeiras na rua. A gente pegou desde a fase ali, onde não tinha asfalto na rua, desde quando a gente não tinha internet. Então, a gente passava o dia inteiro na rua brincando. Jogando bola de gude. Jogando bola, soltando pipa, bolinha de gude, pião, bicicleta, todos os tipos de brincadeiras que a gente pode imaginar. E ali, entre um intervalo e outro, os carros, poucos carros que tinham na rua, não era esse perigo que é hoje, brincar na rua, passava ali tocando fim de semana no parque, pânico na Zona Sul. E aquilo, a gente parava e ouvia atento aquelas músicas. Porque, mesmo sem entender, a gente já queria cantar elas. Nem sem entender que aquilo fazia muito parte da gente. A gente já queria sair cantando aquelas músicas. E já era uma identificação com aquela musicalidade. Estava falando da gente. E eu considero que foi um dos professores que a gente teve. Essa coisa da rua, essa coisa do racismo, do que é ser negro. A gente já foi começando a entender aquilo ali. Porque, dentro de casa, a gente não tem essa educação. A gente não tinha essa educação racial. Os nossos pais e a minha mãe se protegiam com a minha saúde. Ela teve muita preocupação com a minha saúde. Não com essa coisa da violência policial. Exatamente, perguntar para você como é que foi a sua família nesse contexto. Como é que você foi criado? Como é que você foi protegido? Como é que você foi informado? A respeito do ambiente à sua volta. O que você teria que enfrentar? E como é que você poderia se dar bem nisso? A minha mãe, acho que a história de muitos brasileiros. Meu pai e minha mãe vêm para São Paulo ainda jovens. Eles se conhecem e têm seus momentos. Bem de longe. Perdão, Thiago. A minha mãe, a minha mãe, Dona Celeste, ela vem do interior da Bahia, de Itatim. E meu pai vem de Crateus, do Ceará. E aí forma essa família. E desde muito novo, ele sempre trabalhou. E não tinha essa... Mesmo ali atravessando essa ditadura militar, o meu pai sempre fez questão de a gente tirar os documentos muito cedo e fazia com que a gente andasse com os documentos muito para tudo. Então, eu tinha que andar com minha carteira de trabalho, com RG, CPF, sempre. E foi na rua que a gente aprendeu o que é os mecanismos que o racismo... Mesmo ainda sem entender o que é o racismo, a gente entendia que aquelas abordagens eram muito frequentes com a gente. Infelizmente, como acho que é comum nessa juventude nascida ali no comecinho dos anos 80, e aí atravessando todo esse final da ditadura, a democratização... E a gente pega um período ainda muito com resquícios da ditadura. Então, o meu pai, por exemplo, ele não gostava que eu andasse de boné. A gente, na época, a gente gostava de andar com calça larga, blusão, tipo roupa de skatista, que a gente amava na época, e boné. Essa era a nossa farda, o nosso jeito de se identificar. A gente era de uma comunidade onde se gostavam de rap, de hip-hop. Então, a gente estava sempre nesse trajado dessa forma. Muita presença negra na comunidade? Sim, sim. Eu acho que a maioria das pessoas ali daqui são negras. Eu estou há 40 anos nesse bairro, e é muito próximo essa realidade. E a gente vem notando as diferenças, porque a gente foi cada vez mais se recluindo dentro de casa. Antigamente, nossos pais gritavam a gente para vir para almoçar, para tomar banho, para correr para dentro de casa. E hoje não. Hoje a gente fica tranquilamente dentro de casa, só com internet, e pouco vive a rua novamente. E eu acho que isso também tem que ter um balanço nisso daí, tem que ter um equilíbrio, porque é da rua que a gente se nutre de muitas informações que dentro de casa a gente não tem. É a vivência, a vivência das ruas. Agora, nos seus dados biográficos, há uma referência muito forte a um outro marco, que é exatamente o Diadema. Na grande ABC, onde você passou por um processo muito importante. Fala isso aí. Então, Diadema, ele fica a 15 minutos da minha casa até o centro de Diadema. Então, eu moro em São Paulo, mas moro no extremo sul da zona sul, que já é no extremo, onde eu atravessar uma avenida já estou em Diadema, e ao andar mais 15 minutos já estou no centro de Diadema. E lá é onde a gente encontrava biblioteca, onde a gente encontrava os nossos salões de dança, para a gente curtir. O exemplo aqui é o Clube da Cidade, que foi muito importante aqui na nossa trajetória. E a gente teve contato com a primeira casa do hip-hop da América Latina, que foi a casa do hip-hop de Diadema. Foi fundada ali em meados dos anos 2000. Osvaldo Faustino, Sueli Chan, entre outros grandes nomes, idealizaram esse local onde se agrupava muitos jovens. E eu era um desses ali no meio. E aí vinha, sabe, a gente tinha encontros mensais dentro da casa do hip-hop, onde iam-se caravanas de pessoas amantes da cultura para se reunir naquele lugar. Então, a efervescência ali cultural era enorme. Então, desde o grafite, do break, do DJ, dos MCs, estavam sempre circulando naqueles ambientes. Só que aí tinha uma coisa que era específica, assim, né? O Mestre King, Nino Brown, ele tinha a Hora do Conhecimento, né? Então, ele parava o baile para lhe falar sobre Martin Luther King, Malcolm X e essa militância, né? Abdias do Nascimento. Então, ele tinha um momento que era do conhecimento, que aí baixava toda a energia do que é um evento de hip-hop. E a gente abaixava a orelha e ouvia ele falando sobre determinada liderança, né? E aí saía dali, a gente ia para a biblioteca, que lá também tinha uma biblioteca sobre questões raciais, né? Então, a gente tinha livros ali que a gente ficava fazendo ciclos de leitura, né? Então, a gente lia um livro, outro parceiro lia o livro, na outra semana a gente discutia sobre. E ali eu fui entendendo o que é essa coisa da movimentação negra, né? Do que era essa organização, né? E aí a gente, sei lá, na fundação do MNU, a gente vê lá aquela foto da escadaria no Teatro Municipal. A gente vê lá o Nelson Triunfo e ele estava andando com a gente ali, sabe? A gente tinha essa fonte que a gente bebia muito, né? Então, a qualquer momento, qualquer esbarrada de cima, assim, ele soltava ali uma conversa, uma vivência que ele tinha naquele período, né? Então, era muito interessante, assim, para nós, né? A gente colheu muitas informações maneiras, né? Existem figuras que aparecem também nos seus dados biográficos em relação à Casa do Hip Hop? Nelson Triunfo, Thaíd, gostaria que você falasse sobre a importância deles, mas isso vai ser no próximo bloco.